Eu tenho perfeita consciência que universalizar é duas coisas. Primeiro, levar a todos. Segundo, com que qualidade, com que velocidade, com que capacidade de transmitir voz, dados e imagem. Então, meta de universalização, ela significa necessariamente, necessariamente, significa levar a todos, a todos, sem olhar a renda, isso é universalizar, sem olhar a renda. Não posso olhar a renda e falar, fulano paga isso, fulano paga aquilo. Um dos motivos pelos quais o governo brigou pela neutralidade é esse. Por quê? Por trás da neutralidade, no Brasil, estava uma questão de pagar diferenciadamente. Então, eu quero dizer para vocês que eu acredito que tem de ter lei de universalização. Lei. Não concordo com decreto. Decreto não obriga ninguém. Obriga é assim, as leis têm hierarquia. Primeiro vem a Constituição. Depois vem lei complementar. Depois de lei complementar, vem lei ordinária. Depois vem decreto. Depois de decreto, vem portaria. E depois portaria interministerial ou parecer da AGU. Negativo. Não vão fazer banda larga universal nesse país sem lei obrigatória. Como não fariam o marco civil da internet. Eu podia fazer 500 decretos. Sem poder legal. Eu discordo porque eu tenho certeza que nós não teremos força para obrigar a cumprir. Porque é a obrigação de fazer que distingue universalização de não universalização. Eu sou a favor de lei de universalização com meta clara que defina capacidade e que defina velocidade e defina prazo. E que diga claramente, quando for, por exemplo, 25 megas, é 25 megas, médios, qual é a margem de tolerância? 80%, 90%? Então, é uma lei que tem de ter parâmetros, tem de ter referência. Esta é a questão que resolve o grande problema. Eu não acredito que se fará universalização da banda larga no Brasil sem orçamento geral da União. E aí, eu não estou me referindo só ao Fust, eu estou me referindo à combinação que vai permitir orçamento geral da União, mais financiamento a juros subsidiado, apesar de ter gente que hoje acha que o juros subsidiado é crime. No caso do financiamento, nós temos, no caso do financiamento, não existe hipótese de um investimento que requer a quantidade de capital, que ele requer, a gente fazer sem ser com prazos maiores, com juros menores e carência. Mesmo considerando o setor privado entrando nisso. Por quê? Se a gente quiser fazer backhaul, até temos um pouco de backbone, mas nós temos uma deficiência de backhaul que todo mundo aqui sabe. Pelo menos o pessoal da área aqui, eu acredito que saiba o tamanho da deficiência do backhaul. E é fazer backhaul no Brasil inteiro. Bom, eu coloquei como meta no meu programa 90% de conexão. chegando a 25 megas médios. Para isso, nós vamos ter de fazer a seguinte combinação. OGU mais financiamento a juros subsidiados. Essa é a participação do governo federal. É OGU mais financiamento. Eles não fazem isso com recurso próprio. Não fazem isso, vou repetir. Não farão isso no Brasil, se vocês pensarem que é possível fazer no Brasil investimento de longo prazo. Sem financiamento, vocês olhem para o lado. Olhem como é que se faz rodovias, olhem como é que se faz ferrovias, olhem como é que se faz portos. Para todas as questões, é necessário, quando se tratar de financiamento de longo prazo. O que é financiamento de longo prazo? De 15 anos, até de 15 anos para cima. Porque senão o custo para amortizar é alto. Do meu ponto de vista, o regime é misto. Quero falar para vocês. É a lei. É para garantir a universalização. E garantir a universalização para não ter discussão jurídica da universalização. E aí vão falar assim, vai ser difícil aprovar? Bom, apareceu em alguns momentos que a gente não aprovaria a lei do marco civil da internet. Vários momentos. Nós chegamos a tirar a lei para não ser derrotado. Mas nós aprovamos. Então, regime misto, uma lei clara de universalização, o papel da Telebrás, o reconhecimento que existe estruturas, e cinco, que telefonia celular é regime de mercado. Agora, não vai haver ninguém com telefonia celular que possa acessar Back Hall e Backbone sem as regras da lei de universalização. O que garante, se um sistema é um serviço que nós garantimos que seja prestado, eu quero garantir que haja internet no Brasil inteiro. Quero garantir que essa internet tenha uma velocidade X. Quero garantir que não seja só grandes empresas, que tenha pequenos e médios provedores. São as coisas que têm de ser garantidas. Essas coisas nós temos de ter uma legislação clara para todos nós, uma legislação que dá um sentido. Acho que quando a regulamentação ocorrer a partir do momento que acabar essa história que a gente não pode usar a internet durante o período eleitoral para fazer consulta pública, vai acabar no início de novembro. Porque o final do período eleitoral é início de novembro. Nós teremos de abrir a consulta pública. E a neutralidade, ela garante isso. Ela garante que ninguém pode usar critérios econômicos ou comerciais, fora os outros, para filtrar quem paga e quem deixa de pagar o que e como e quando e onde. Então, isso para mim é o início do processo. Agora, acho que nós teremos de elaborar a lei, de discutir a lei, como é que é a lei da universalização, qual é o prazo, quanto de dinheiro nós vamos botar nisso. Eu acredito que nós conseguimos fazer a universalização, não a 100%. Nós conseguimos, pelo menos, uma parte expressiva do país e em quatro anos uma parte expressiva do país nós conseguimos fazer. Nós botamos 90%, considerando que 10% são em áreas remotas, de difícil acesso, que precisam de tecnologias diferentes ou pode até estar subestimado. Outro dia me disseram que a gente tinha de ter botado 15% de áreas desse tipo. Mas é por aí, entre 15%, 10%, 15%, no limite 20% do país. Mas acredito que 80% a gente consegue fazer. Consegue fazer combinando tudo isso. O grande problema é a gente ter essa legislação.